Música Boa tarde, Mareta, boa tarde para vocês que estão em casa. Câmara dos Deputados aprova projeto que regulamenta os serviços de transporte com aplicativos. O texto final excluiu a necessidade de autorização prévia emitida pelo Poder Público Municipal para o motorista de aplicativo nos municípios em que houver regulamentação. E a mudança do Senado, que retirou a obrigatoriedade de o motorista do aplicativo ser o proprietário, o fiduciante ou o aprendatário do veículo, assim como a de usar uma placa vermelha. Foi prorrogado o período de inscrições para o FIES referente ao primeiro semestre de 2018. Agora o prazo termina amanhã. A decisão foi tomada para não prejudicar os candidatos de instituições, já que cerca de 400 mil inscrições ainda se encontram em fase de preenchimento no sistema de seleção do FIES. Até as 5 horas da quinta-feira, o sistema já havia registrado mais de 380 mil inscrições. Para essa edição, serão ofertadas 155 mil vagas no total em 2018. O número também pode chegar a 310 mil vagas. Dessas, 100 mil terão juros zero para os estudantes que comprovaram renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. Essas e outras informações você confere no portal A8. Nós vamos ao intervalo, nós voltamos daqui a pouco com ele, Barreta, e mais notícias, inclusive matéria exclusiva daqui a pouco. Não saia daí!